A palavra é lacônico. Lacônico ou lacônica é um adjetivo empregado para designar pessoas que falam pouco, com poucas palavras, de forma sucinta, sintetizada, sabe? Ele fala pouco. Ele é lacônico. Ela foi sucinta. Ela foi lacônica. Mas lacônico também qualifica substantivos relacionados à expressão, como discurso, resposta, texto, carta, parágrafo, memorando, enfim, qualquer coisa que tenha alguma relação com expressividade. Ah, uma coisa importante. Como todo adjetivo, você pode transformá-lo em advérbio acrescentando o sufixo mente. Ele tem um jeito de se expressar com poucas palavras. Ele tem um jeito de se expressar laconicamente. Veja alguns exemplos dessa palavra aplicada em textos reais. Para que essa palavra seja incorporada ao seu vocabulário, não adianta você conhecê-la e saber o seu significado. É preciso que você a use. Assim, coloque três aplicações desse vocábulo em frases e as poste num comentário deste vídeo. Ok? E aí E aí E aí E aí